Música Este é mais um programa Diálogos da UNB TV. Hoje nós trataremos do tema Inovação e Sustentabilidade para o Ambiente Construído Estamos recebendo a professora Raquel Naves Blumenchein, que é coordenadora do Centro de Excelência BRE-UNB, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e coordenadora do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído, PISAC, que será construído no campus da UNB Gama. Eu sou professora Vitória Ferrari, do campus UNB Gama, professora de Engenharia de Energia e responsável pela Praça de Protótipos do PISAC. Professora Raquel, muito prazer em recebê-la. Eu gostaria que você, eu sei que você tem uma trajetória longa desde o seu mestrado, com a inovação e sustentabilidade do Ambiente Construído, e que hoje é responsável por esse Centro de Excelência e esse PISAC. Gostaria que você falasse um pouco para nós dessa trajetória e desses projetos. É sempre um prazer dialogar com você, professora Vitória. E essa trajetória, ela se inicia quando eu comecei o desenvolvimento do meu mestrado na Barclay School, na Universidade de Londres. E nós começamos então a olhar o processo de inovação da indústria, da construção, e particularmente os vetores de influência, os fatores de influência desse processo de inovação. Foi um projeto muito interessante, porque foi quando eu comecei, a partir de uma analogia com o modelo biológico, eu comecei a tatear o quanto que o processo de inovação de uma indústria tão complexa e com as características da indústria e da construção, ela é na verdade um fenômeno social. Ele é um fenômeno de interação, de troca, de compartilhamento dos agentes que estão dentro de um processo. A partir desse mestrado, eu fiquei muitos anos na Europa, mas a partir de mais ou menos 1990, eu comecei a entrar em contato com o Schumacher College, que era na época dirigido por Satish Kuma, que era um trust inglês, e eu tive a oportunidade de ficar com eles um tempo dentro do colégio, fui aluna de Victor Papanek, fui aluna de Capra, do próprio Satish Kuma, e foi quando então, eu dentro da minha analogia, dentro do meu modelo, dentro da minha busca por inovação, de mudança da indústria da construção, eu então trouxe o fator de sustentabilidade. Eu digo que naquele momento, é como se eu tivesse sido picada por um mosquitinho, e a partir daí, a inovação, para mim, só fazia sentido se ela fosse sustentável. Um pouco tempo depois, eu voltei no início da década de 90, eu volto para o Brasil, e aí eu já estava apaixonada pela academia, que eu já tinha trabalhado na Universidade de Londres, acompanhando o professor Gray and Ive, e nós então começamos uma trajetória dentro da Faculdade de Arquitetura, de buscar dar continuidade a esse estudo, que na verdade, de maneira sistemática, ele só realmente voltou em 2004, em 2000, quando eu entro no doutorado, no CDS, e eu começo então, a ampliar o meu modelo, a avançar o meu modelo. E aí foi quando nós nos encontramos, na verdade, no final desse processo, eu me encontro com você, e foi um encontro muito feliz, porque eu acho que você trouxe uma visão para o modelo e para a analogia, que como você sempre falou, eu sou os povos da floresta, mas você trouxe também a visão biológica para dentro desse modelo, que eu acho que assim, eu sou muito grata por isso, e conto inclusive com você para me ajudar na última revisão aí do meu livro, dentro do meu modelo do livro, que deve sair no final do ano, e eu acho que nós temos aí algumas conclusões juntas, né, que nós começamos a tirar. Uma é o reforço de que inovação é um fenômeno social, e eu acho que você concorda hoje com isso, não concorda? Perfeitamente. Nós temos oportunidade com esse parque, que eu gostaria que você falasse daqui a pouquinho desse projeto PISAC, mas todo o trabalho, toda a tecnologia, tudo que nós criarmos, ele tem que ser feito por pessoas, nós não somos robôs, e não há nenhum perigo que a inteligência artificial nos substitua. Portanto, toda a tecnologia, ela é feita por pessoas, e ela é feita para as pessoas, né, então a gente precisa começar verdadeiramente, tornar esse processo participativo de quem faz, e de quem, para quem serve. Eu agradeço pela imensa oportunidade de revisar esse modelo biológico do livro, e gostaria que você falasse exatamente sobre isso, sobre essa interação de pessoas, essa interação de agentes, essas premissas que você parte, né, que são interação de agentes, ações, instrumentos, e um pouquinho com essas premissas e com todo esse cabedal que você tem, você criou aqui o Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, LACIS, que eu tenha feliz oportunidade de participar, e dentro dele você criou, nesse parque, como nasceu esse LACIS, depois como nasceu esse PISAC, que eu acho muito importante. Então, dentro do doutorado, eu ampliei essa analogia, e com foco em gestão de resíduos sólidos, eu realmente começo a fortalecer e a consolidar a questão da integração de agentes e instrumentos como uma premissa básica para a aceleração de mudança de paradigma, e como também uma premissa básica de absorção de novos paradigmas. E aí, dentro ainda do doutorado, com o professor Marcel Bustin, com o Mônica Menckes, com a Isabel Zanetti, nós criamos o LACIS. Só que o LACIS não podia ser do CDS, eu era a oriunda da FAO. E nessa minha busca de integração, de compartilhamento, nós então fizemos o laboratório da FAO e do CDS, mais tarde, quando você veio, então ficou FAO, CDS e FGA. Eu acho que isso foi uma feliz integração. E o PISAC, ele nasce justamente do momento em que eu, buscando modelos de inovação, eu me encontro com a Building Research Establishment, que é uma instituição inglesa centenária na busca de inovação e sustentabilidade, e também a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que estava implementando o Programa de Inovação Tecnológica, PIT, na Construção. Então, essas três instituições que houve aí uma sinergia e um alinhamento de objetivos, a luz do parque da BRE, que a BRE já tinha aberto o parque deles no final da década de 80, nós então começamos a trazer o parque para o Brasil. Isso foi uma longa trajetória, onde cada um desses agentes, eles tiveram um peso muito grande, muito importante, a BRE com todo o seu conhecimento tecnológico, a Sibic com todo o seu conhecimento da indústria, e com toda a sua força política, no sentido realmente de demonstrar a importância do projeto, tanto à indústria quanto ao setor público. Nós da UNB, empenhados, determinados e completamente envolvidos, tanto é que disponibilizamos, a UNB disponibilizou um terreno no Gama, enfim. Então, o PISAC, ele é a prova de que, a partir do momento que a gente consegue integração de agentes importantes, compartilhar responsabilidades, compartilhar expertise, compartilhar recursos humanos, físicos, de infraestrutura, e até recursos mesmo em termos financeiros, e a partir do momento que a gente tem instrumentos importantes que estrutura a relação de tudo isso, a gente consegue avançar, como a gente conseguiu com o PISAC. Então, o PISAC, eu acho que ele é uma experiência muito positiva, hoje ele recebeu um recurso, hoje não, em 2014 ele recebeu um recurso via FINEP, da FINEP, que é algo que nós tivemos muita alegria e muita satisfação de coordenar, temos coordenado esse trabalho, é um projeto que ele é operacionalizado pela Finatec, nós estamos finalizando agora os projetos de arquitetura, já desenvolvemos o projeto de governança, estamos consolidando esse plano de governança, e estamos também agora no plano de negócios, para que ele seja autossustentável, e eu realmente considero ele um projeto de inovação muito importante, porque ele não é inovação no sentido de que ele propõe uma plataforma de inovação, mas ele é inovação desde o momento da sua criação, até o momento da sua implementação e operação, e você tem sido testemunha disso? Sim, é uma trajetória em que a gente tem muitos obstáculos, algumas conquistas, e considerando o cenário político, e o cenário econômico também mundial, e brasileiro, eu acho que esse parque vem contribuir, e muito com a sociedade, para toda a cadeia da indústria de construção, para a Universidade de Brasília, para os profissionais, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais são esses benefícios, o que você espera, quais são esses impactos que esse parque poderá causar em todos esses agentes? É, eu acho que os benefícios são muito grandes para a cadeia, nós vamos ter oportunidade, não só de desenvolver, de testar, de demonstrar, de difundir novas tecnologias, e não precisam ser só tecnologias radicais, nós vamos trabalhar sim, com tecnologia, com soluções incrementais, e eu acho que as empresas construtoras, profissionais, arquitetos, engenheiros, gestores do processo, a cadeia de suprimentos, eu acho que todos os agentes da cadeia produtiva da indústria da construção poderão se beneficiar de uma produção de um conhecimento, de um compartilhamento de conhecimento, não só nacional, mas também internacional, porque são oito parques no mundo, não é, BRE? Hoje tem parque na China, no Canadá, nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, são dois, na Escócia, e eu acho que essa rede de troca de conhecimento, essa rede de troca de experiência, ela é muito rica, e sem dúvida alguma, para aqueles que já estão participando do desenvolvimento dos protótipos, ele já tem testemunhado a oportunidade de abrir novos mercados, de conhecer novas maneiras de atuar, e não só absorver novas tecnologias, mas novas maneiras, e também de fazer negócios dentro da própria indústria. Então, eu vejo, assim, com muito bons olhos, o que o parque pode trazer, e para todos os agentes, não só para a universidade, hoje nós temos envolvidos no parque mais de 250 instituições, organizações do setor público, do setor privado e da própria academia, estamos trabalhando com a academia do Mato Grosso, de Minas Gerais, de Goiás, então, eu acho que é realmente uma plataforma, um laboratório vivo de integração, eu digo, né, que o PISAC, ele realmente, ele nos permite demonstrar esse modelo biológico, essa cadeia, ela é como organismo vivo, e ela só pode evoluir se ela for realmente tratada como organismo vivo. E como você estava falando ontem, cuidado, professora Raquel, para não falar de transgenia, vamos falar de acordar o que é melhor dentro de cada um, para que cada um agente possa contribuir da melhor maneira para a evolução da cadeia produtiva, da indústria, da construção, processos e produtos. Eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu venho te falando ao longo desses anos que nós nos conhecemos, felizmente, acho que desde 2004, que é a capacidade de fazer com que a universidade saia de seus muros e integre verdadeiramente, né, a agência da indústria, a sociedade, os beneficiários diretos e indiretos, e que a universidade cumpra o seu papel de ensino, pesquisa e extensão, eu acho isso fantástico. Mas eu gostaria de saber como que as pessoas podem participar, os professores da Universidade de Brasília podem participar, um profissional, as empresas, como é que é isso? Como é que as pessoas podem se aproximar desse parque, que podem participar desse projeto? De uma maneira, de um primeiro momento, eu acho que é realmente nos procurando e nos dizendo eu quero trabalhar, eu quero participar. E aí nós temos sempre, no primeiro momento, que nós identificamos um parceiro, um agente que quer trabalhar conosco, nós então alinhamos esses parceiros dentro das várias frentes, dentro dos vários protótipos que hoje já estão em desenvolvimento e em andamento dentro do parque. O parque ainda não foi construído, mas ele já está meio que em operação, nós já temos 10 protótipos sendo desenvolvidos, e dentro de cada um desses protótipos tem uma infinidade, né, de estudos e de soluções que já estão sendo desenvolvidas. Vou dar só um exemplo, essa semana me ligou um paisagista, né, e ele disse, eu quero trabalhar no parque, como é que eu faço? Eu falo, você quer fazer o quê? Você gosta de fazer o quê? Você acha que você pode contribuir com o quê? Ah, eu posso contribuir com a implantação do projeto paisagístico do parque. Eu falei, perfeito, então vamos fazer uma reunião, nós vamos fazer um alinhamento, nós vamos definir uma demanda, a partir daí sai um projeto básico, e de acordo com esse projeto básico, então ele se insere. Algumas vezes, alguns dos parceiros já trazem algum fundo, outras vezes é totalmente voluntário, mas é querer, eu quero trabalhar, a partir do momento que eu quero trabalhar, nós fazemos um alinhamento de acordo com uma demanda específica que a gente tem. Nós podemos envolver todos. Alunos de graduação, de pós-graduação? Professores, pesquisadores, gente, profissionais da indústria. Excelente. Uma coisa importante, professora, em que ponto está esse parque que já começou a construir? Quando que vai começar? Quais são as perspectivas? A licitação da praça de protótipo, nós temos a expectativa de começarmos ainda do início do semestre que vem, e os edifícios cedem logo após. Eu tenho a impressão que no ano que vem nós já vamos estar operando lá no Gama. 2018. 2018, nós estaremos fazendo a inauguração. Excelente. E esse parque trabalha alguma coisa interna, naturalmente, essas técnicas, essas inovações? Ele trabalha alguma coisa de entorno, de vizinhança? Muito, muito. Nós temos toda essa visão de integração com a comunidade, com o entorno. Inclusive, tem um projeto que você coordena, que depois nós podíamos fazer um outro diálogo sobre ele, que é o projeto do Murundum, porque nós estamos em uma área muito sensível. E o parque, o tempo todo, ele trabalhará a sua inserção na comunidade, no espaço urbano, e não só na indústria, mas, sem dúvida alguma, na infraestrutura como um todo física, onde ele vai estar implantado. Do que você precisa hoje, do que os parceiros, melhor dizendo, no parque, precisa hoje, se você fosse se chamar, participação, o que nós estamos precisando? Nós, hoje, nós precisamos, nesse primeiro momento, de recursos para que nós possamos consolidar a nossa equipe. Porque eu digo, nós não somos relógio, é claro que nós somos pagos pelos nossos salários, mas nós precisamos de recursos para ter pesquisadores realmente envolvidos com projetos de pesquisa. Isso a gente está batalhando, e, sem dúvida alguma, vamos precisar de recursos para mobiliar, para equipar, enfim. Isso nós vamos precisar de recursos nos dois primeiros anos, até nós ficarmos fortes em pé e autossustentáveis, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, a partir do momento que nós implementarmos o nosso plano de negócio. Eu acho que o mundo está precisando, Brasil, Brasília, a universidade, a sociedade, a indústria da construção, enfim, eu acho que esse é um excelente projeto, e, com certeza, ele vai ao infinito e além. Nós estamos encerrando mais um programa Diálogos da UNB TV. Nós agradecemos imensamente à professora Raquel pela presença. Nosso tema hoje foi Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído.